E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar o Minecraft e vamos continuar a nossa casinha da Granny Lucas, quem é essa mulher aí? Gente, eu tentei baixar aqui, olha, tá dando um oi, tudo bom contigo? Eu tentei baixar, gente, um addon, sabe? De móveis, só que do nada, gente, tem esses personagens, ó Tem esse cara aqui de espada, vocês estão vendo aqui? E tem essa mulher aqui, gente, não tem nenhum móvel Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, não tem, gente, nenhum móvel, eu baixei o addon, gente, olha Não tem nada de novo aqui, e só tem esses negócios aqui, ó, gente, esses ovinhos aqui que são os bichos que eu botei ali E eu vou mostrar aqui pra vocês uma mudança, que loucura, né? Vocês devem estar, meu Deus, quem é essa moleque? É esse cara, que loucura é essa? Tá, deixa eu colocar essa porta aqui, gente, eu fiz uma, eu ajeitei aqui, ó, a parede Lembra que no vídeo passado eu falei que tava muito, muito pequeno o espaço? Aí, ó, vocês estão percebendo que eu aumentei o espaço agora, ó, olha como tá realista Parte principal, cozinha da Granny aqui, ó, galera, a cozinha dela E pra cá nós temos aquela salinha lá de... que tem, galera, o sofá E agora eu vamos fazer a parte da sala de TV, a sala de jantar e o porão hoje, tá? É isso que eu quero fazer Então bora começar, ó, 3, 4, 5, 6... Eu não sei se tá bom de 6, acho que essa parte aqui de trás, ela é um pouco menor, tá? Se vocês jogarem Granny, vocês vão ver que o espaço dela é menor do que as outras salas Então eu acho que é assim, ó Tá, bora lá, gente E se vocês querem continuação, coloca nos comentários Eu vou procurar mais, galera, mods aí, tá? Porque tá difícil a gente achar mod de construção de móveis Eu não tô achando, galera Esse aqui não tem nenhum móvel, só tem esses bichos estranhos que eu não sei o que é Tá, bora lá Vocês falaram o que querem, né, galera? Que eu coloque móveis, mas ainda não tenho, né, nenhum mod que deu certo Procurei bastante, não achei Testei vários, não deu certo Aí, galera, bora lá Vamos começar a fazer aqui a sala de TV da Granny, né? A salinha de TV da véia Beleza, ó, bora lá, gente Ah, eu sou muito bom em construção, né? Vocês curtiram muito aquela primeira parte Então eu decidi trazer a segunda parte, né, galera? Porque eu também gosto muito de construir E quem sabe a gente pode fazer a casa do Gwen 2, a da do Gwen 3 Eu acho muito legal fazer construção, gente Olha a louca ali, gente, andando Tá, bora lá Vamos fazer aqui, ó, bem daorinha Vai ficar bem bonitinha a nossa casa Aí, beleza Deixa só eu fechar aqui de novo Essa parte aqui eu não vou fechar Aí, beleza, bora lá Bora lá, galera Tô quase terminando aqui de fazer o muro Vamos começar com o muro, gente Aí, beleza Eu só espero que não tenha ficado muito pequeno Senão eu vou ter que quebrar tudo isso aqui Tá, galera, deixa eu ver como ficou Vocês acham que ficou bom, gente? Tá, bora lá Vamos começar fazendo Pera aí Pera aí que aqui deu algum erro Ah, aqui a gente tem que fechar, né? Beleza, fechei Tá, gente Vamos começar fazendo, então O hack da Granny, né? Que é onde a Granny coloca sua televisãozinha Pera aí Deixa eu tirar isso aqui do meio Tá, o hack da Granny Ele é mais ou menos assim E ele tem uma TV Eu vou usar como TV, galera Esse bloco de nederita, tá? Porque não temos outra coisa A gente vai trabalhar com o que tem, entendeu? Então é isso Aí, ficou bonito, não ficou? Deixa eu colocar aqui uns negócios assim Pronto Ficou perfeito Agora a gente tem que botar o sofazinho da véia Tá, o sofá da Granny Eu não lembro Ele é um sofá preto, né? Isso aqui, ó Vamos usar isso aqui como sofá mesmo Tá, a gente Tira isso aqui A gente vai usar isso aqui, galera Tá, o sofá da Granny Ele é um sofá maiorzinho assim Eu acho que ele é desse jeito, né, galera? Acho que é E tem outra poltrona que é assim, ó Ai, olha como tá bonito, gente Me respeita Que eu sou profissa em casa de Granny Tá, galera Vamos colocar aqui, ó Beleza Diz aí se não tá parecido Aqui tem aquela passagem do esgoto, né? Que fica bem pra cá Então vamos deixar a passagem aqui já, ó Vai ficar aqui Olha que coisa bonita, gente Que coisa bonita, né? Tá, eu vou colocar aqui, galera Um alçapão Pra ficar melhor Olha como tá chique Aqui tem uma janela Não tem, eu só não lembro bem onde é que é Eu lembro que tem um lustre aqui Vocês lembram que tem um lustre nessa parte? Onde é que tá, gente? O negócio aqui, ó Tem um lustre mais ou menos aqui Eu não lembro bem onde é que fica o lustre Calma que eu estou tentando me lembrar, galera Eu estou tentando me lembrar onde é que fica o lustre Ele fica mais ou menos por aqui, gente Me corrija aí se eu estiver errado, tá? Eu não lembro muito bem onde é que fica esse lustre Tem um lustre Eu lembro que tem um Lá na Granny Vou botar aqui, ó Bota aqui, ai, meu Deus Difícil Pronto, coloquei Tem um lustre ali Aqui, gente Eu lembro que tem um quadro Então bora botar um quadro aqui Ai, meu Deus Esse quadro grande não Não é pra ser assim Olha Não, mas eu também Eu não quero quadro tão grande, né? Assim tá bom, galera E aí a gente tem o que mais? Tem esse quadro Uma mesa Não, a mesa é aqui, né? A mesa é mais pra cá Tem uma prateleira aqui Uma mesa E aqui Ai, gente Lembrei Pra cá A gente tem uma separação Como assim, Lucas? A gente tem uma madeirinha Que separa a sala de estar Da sala de jantar Eu tenho certeza que vocês nunca perceberam isso Mas tem na casa da Granny, tá? Tem uma madeirinha meu Que separa os locais, sabe? Os cômodos Ai, gente É mais ou menos assim Eu não sei bem como que é Ah, não Pera Já sei Uma forma da gente deixar isso aqui melhor É assim, ó A gente coloca Peraí, cadê? Cadê a bagaça aqui, ó? A gente coloca isso aqui, ó Que eu acho que fica melhor, né? Vocês acham, gente? Que fica melhor? Eu não sei Isso aí é por vocês Vocês que tem que dizer Ai, se ficou bom Se ficou ruim Acho que eu já vou fechar isso aqui logo Pra ficar melhor da gente ver Como que tá por dentro Então bora lá Bora fechar tudo isso aqui, gente Deixar uma casa de respeito Né, galera? Uma casa de respeito, ó Fecha isso aqui também Bora fechar tudo isso aqui, gente Fechar tudinho Nossa, será que ficou muito pequeno? Eu espero que não tenha ficado muito pequeno, né, gente? A sala Se ficou muito pequeno Eu vou ter que aumentar o tamanho, galera A gente vai ter que ver isso, tá? É importante a gente ver Se ficou muito pequeno os cômodos Porque eu não quero que dê erro, sabe? Na nossa casa Nossa casa tem que estar muito perfeita Olha aí, galera Aqui nós temos a parte lá do negócio Eu acho que ficou muito junto Sei lá Não, não Ficou bom Tá, agora bora lá Aqui Eu lembro que tem aquela Aquela janela Pera, a janela Ela é mais ou menos aqui Que vai dar lá no quintal Essa janela Eu vou deixar ela um pouco aberta Até porque é No Gwene Ela é aberta Tá, e a gente vai fazer agora A sala de jantar Que eu acho que vai ficar um pouco É pequena, né? Mas Deixa pra lá Gente, a sala de jantar Meu Deus Acho que realmente vai ficar pequeno, gente E aí, o que vocês acham, galera? Vamos fazer de um espaço, então, né? Vamos fazer de um espaço, tá? Eu vou deixar esse espaço aqui Beleza Eu vou usar pra fazer a sala de jantar Deixa eu pensar aqui, galera O que vocês acham que fica bom pra sala de jantar? Ah, vamos usar carpete Porque a mesa da Gwene é uma mesa meia cinza Eu acho que é, né? É uma mesa meia cinza Então vamos deixar assim, ó Acho que assim fica bom Se vocês acham que ficou muito pequeno Coloca nos comentários Que eu posso estar deixando maior A sala eu posso aumentar um bloco a mais aqui Pra ficar melhorzinho As mesas da Gwene são umas mesas meia branca É um branco meio, sei lá, gente Não sei Mas aí, ó Tem duas cadeiras aqui assim Né? E tem outras duas cadeiras do outro lado Né? A Gwene, ó Ela tem uma mesa mais ou menos assim Desse jeito aqui, gente, ó Desse jeito Tá um pouco apertado Tá um pouco apertado Mas vocês tão vendo que tá Eu tô tentando fazer o mais fiel possível Ao original, galera, ó Tentando fazer o mais fiel possível Tá? A gente coloca aqui, ó Um Coloca um aqui também A gente bota aqui E bota aqui Pera aí, deixa eu ver se tá bom, galera Ah, já sei Pera aí Eu acho que eu sei como deixar melhor Tive uma ideia muito boa, gente Uma ideia muito boa, ó Uma ideia muito boa A gente deixar assim, ó Mais perto Uma da outra Acho que fica melhor, galera Bota aqui, ó Beleza Quebra esse bloco aqui Aí coloca um aqui E olha como fica melhor, gente Não fica melhor? Pronto, agora tá melhor, né? Agora tá melhor, ó Aí aqui a gente tem uma portinha Da Granny Que só a Granny consegue abrir Ó, galera Vamos lá, vamos lá Portinho da Granny Vamos vir aqui, ó Pegar o... Ai, meu Deus Isso tá difícil, hein? Tá difícil Beleza, gente Vamos colocar a portinha aqui, ó Ok Portinho da Granny E deixa eu pensar agora, gente A gente tem que colocar uma mesinha Então bora lá, gente Vou colocar a mesinha aqui Aqui tem uma mesinha no canto Ela fica mais ou menos... Ai, pior que eu acho que... A mesinha, ela fica tipo aqui, gente Ó, ela fica mais ou menos aqui Ela fica bem perto do corredor Tem alguém abrindo minhas portas? Eu tô ouvindo alguém abrindo minhas portas Ó, palhaça Sai daqui Eu vou te matar Se você ficar aqui, ó Oxi, gente Ela não me deixa em paz Matar Ó, olha, olha Fugiu Tá, gente Então vamos lá Aqui tem aquela mesinha Que eu acho que vocês lembram E também tem uma prateleira Onde fica o livro, sabe? Acho que vocês lembram também Dessa prateleira Ela fica... Eu vou deixar diferente a prateleira Pra não ficar feio, né, galera? Pra ficar muito parecido Eu vou deixar aqui, ó A prateleira, ela fica mais ou menos aqui, gente Assim, ó Tá, peraí Pronto E aí, galera Ficou bom? Peraí Agora que eu tô lembrando Eu acho que a prateleira Não, pera Vamos ajeitar tudo isso aqui, galera Agora que eu tô me lembrando melhor Aqui fica a prateleira Ai, tem esse negócio do meu aqui Pronto Aqui fica a prateleira A prateleira, ela vem antes, né? A prateleira, ela meio que fica assim E aí, a mesa, ela fica mais longe Ela fica meio que pra cá, né? A mesa, ela fica mais ou menos aqui, gente Agora que eu tô me lembrando melhor Calma, galera Que vai dar tudo certo É mais ou menos assim que fica, né, gente? É assim Acho que é assim, galera E eu acho que eu vou tirar isso aqui Vocês acham que eu tirou? Não, pera Tive uma ideia melhor Em vez da gente tirar isso aqui Eu vou deixar um pouco mais longe Que tá muito perto, entendeu? Tá muito perto o espaço É porque tem que ter um espaçamento, gente Pra separar, sabe? A gente pode fazer o espaçamento com isso aqui, né? Será que fica melhor o espaçamento? Não Aqui não vai dar pra colocar em cima Não tem como Peraí, deixa eu alterar isso aqui Pronto Vamos fazer o seguinte, gente Vamos pegar a madeira Vamos colocar pra cá, ó Pra cá, gente Acho que fica melhor de colocar A gente bota aqui Aí pega uma laje de madeira Cadê a laje de madeira? Vem cá, querida E pronto, gente Acho que agora ficou bom, né? Olha aí, ó Visão Vou mostrar pra vocês a visão Pra vocês verem como é que tá E aqui a gente tem a sala de jantar Salinha de jantar Aqui não tem nada, né? Nessa parte aqui, ó Nessa parte aqui é vazia Deixa eu ver se eu lembro Tá, a gente tem a mesa Meu Deus, tô tentando me lembrar, galera Não Não é vazia A gente tem aqui um Ah, ha, ha A gente tem aqui um armário da Gwen Agora que eu tô lembrando Viu, gente? Como é bom lembrar É muito bom você se lembrar das coisas Senão você fica doido e se esquece Aqui a gente tem um armáriozinho na Gwen, né? Que a gente sempre pega um item lá Ou livro Tá, então bora lá Vamos fazer o armáriozinho aqui, ó Tem um armáriozinho sim da Gwen Olha a louca ali me observando Vai embora Eu, hein? Tá, gente, bora lá Vamos colocar aqui, então Os negócios As prateleiras Vamos fechar Agora sim, gente Agora Tá parecido, hein? Diz aí Isso não tá parecido com a casa da Gwen Gente, tá parecidíssimo Me respeito Eu sei fazer umas casas muito parecidas Olha, ó Tá muito parecido Agora, gente Vamos para o porão Pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui primeiro Ah, vamos fazer um andar de cima logo, gente Tô muito Eu tô muito com vontade de fazer um andar de cima Vamos deixar o porão pra depois Vamos ver como é que eu vou fazer essa parte aqui, ó Esse aqui, galera Vai ser o banheiro da véia, tá? Então vamos lá Vamos fazer o banheiro aqui, ó O banheirinho da Granny Tá, gente Deixa eu ver como é que eu vou fazer esse banheiro Ok Aqui é o banheiro A gente tem que botar uma parede nele, sabe? Tipo, outro bloco Ah, eu não sei, gente Deixa eu colocar a dia aqui, ó Botei dia Deixa eu ajeitar aqui o chão Que tá errado Nossa, o piso ficou diferente, não foi? O piso ficou diferente, ó Essa parte aqui tá Tá indo, sabe, galera? Pra direita Essa aqui, ó Tá indo pra O outro lado Ai, meu Deus Vai dar ruim Será, gente? Não sei Vamos deixar assim mesmo Aqui tem aquele quarto lá Peraí Aquele quarto, ele é meio laranja, né? Ele tem uma cor minha laranja Deixa eu ver aqui se a gente pode A gente pode usar essa madeira aqui, ó Vocês acham que parece, galera? Não parece? No quarto inicial, né? Meio que uma madeira Uma madeira meia rasgada, sei lá A gente pode tentar deixar assim Que é que vocês acham? Fica bom assim, galera? Esse é o quarto inicial Então a gente tem que fazer ele muito bonitinho Pra não dar vergonha, né, galera? Pra não dar vergonha Peraí, a gente pode deixar ele assim Não sei se ficou muito apertado Né? Pode ser que tenha ficado Ah, e a parte de fora Se ficar assim diferente Não se preocupe, tá? Porque eu vou Eu vou fazer a parte de fora também Eu vou fechar tudo isso aqui Deixa eu ver, galera Nossa, esse quarto vai ficar um pouco pequeno, galera É isso que eu temi É que ele vai ficar muito pequeno Cama Olha, a cama Ela é diferente, né, gente? Ela é diferente A única coisa que vale a pena É que eu acho que foi a madeira Gente, de resto Não tem nada que vale a pena, não Ó, bora lá Eu vou fazer aqui então, galera, ó Coloca aqui a madeira Beleza Vamos ver como é que vai ficar o quarto aqui em cima Como que vai ficar esse quarto? Não sei Vamos ver Bora fechar aqui, ó Gente, vocês acham que ficou muito pequeno o quarto? Ah, é porque, galera Infelizmente no Minecraft Olha só o espação que é um bloco Gente, um bloco Olha aí, ó Olha isso, gente O tamanhozão que é um bloco Aí ele meio que diminui, né, os quartos E como a casa da Gwen Ela é uma andar em cima do outro Acaba prejudicando Sabe? Vocês me entenderam, né? Acho que sim Acho que vocês me entenderam Então, bora lá, galera Vamos fechar aqui E vamos ver o que a gente vai fazer nesse quarto, né? Que eu vou ter que fazer alguma coisa nele aqui Bora lá, então Vou ter que dar um jeito nesse quarto, gente Aí, beleza Vamos lá Aumenta de novo Essa madeira aqui Ela é uma madeira personalizada, tá, gente? Do moj Desse moj Desses villages, sabe? Que além de ter adicionado os villages Adicionou essa madeira Só que eu queria que tivesse móveis, né? Não tem móvel Fiquei revoltado, gente Fiquei revoltado Ó, galera A gente tem aqui, ó O quartinho da Gwen Naquela sala lá E eu não sei se ficou muito Eu acho que eu vou aumentar um bloco a mais, sabia? Tô com vontade de aumentar um bloco a mais aqui O que é que vocês acham? Aumentar um bloco a mais Se ficar O outro quarto ficar muito pequeno A gente tira, tá? Se o outro quarto ficar muito pequeno Bora lá, galera Agora a gente quebra isso aqui A gente quebra essa parte aqui, ó Senão vai ficar muito pequeno, gente Bora lá, ó Beleza, galera Olha como ficou Ficou assim, gente O quarto Aquele quarto lá Clássico Que vocês sempre acordam nele, né, gente? O quarto que todo mundo tá acostumado já Peraí, meu filho Deixa eu pegar aqui isso aqui Ai, galera Que da hora, né? Fica muito da hora Tá, agora a gente vai fazer aquele armáriozinho clássico também Bora lá, gente Armáriozinho clássico Sai daí, negócio Armáriozinho clássico da Granny Aqui, ó Nossa, mas é tão bom fazer casa, sabe? Você fica tão entretido, gente Fazendo casa, ó A gente tem aqui, ó O quartão Pera, a gente só vai escada E chega no quartão aqui, ó Beleza, galera? Aqui a gente tem a cama Tá, deixa eu ver se eu consigo me lembrar O que é que tem aqui A gente tem a mesa pra cá, né? A gente tem aqui a mesa da Granny Vamos botar aqui a mesinha Sai do meu negócio Tá, a gente bota aqui a mesinha assim É... Deixa eu pegar aqui, ó Isso aqui Coloca aqui E coloca a mesa Beleza Mesa Armário pra se esconder E a gente também tem um quadro ali na frente, tá? Vou colocar um quadrinho E vou colocar um quadro pequeno, tá? Beleza Não, pera Vamos ver aqui os quadros que a gente tem pra colocar Tem esse Tem esse aqui Deixa esse aqui Tá, beleza A gente tem aqui o quadro A gente tem também uma mesinha aqui, né? A gente tem uma mesinha A mesinha que tem um vaso Eu não sei como que eu vou colocar esse vaso, gente Porque não dá pra colocar o vaso em cima Então acho que vai ter que ficar sem, galera Eu acho que vai ter que ficar sem, tá? Infelizmente, galera Vai ter que ficar sem Pera aí Que tá muito parecido Eu vou dar uma mudada aqui, gente Acho que eu vou colocar esse carpete preto Acho que fica melhor Pronto, ó Deixa assim Deixa assim Que fica melhor Aí, galera Acho que ficou melhor, né? Ficou um pouco mudado Tava muito igual Eu não gosto quando fica muito igual Aí, galera Beleza Agora acho que ficou bom, né, gente? Acho que ficou bom agora Tá um pouco apertado Mas não posso fazer nada, gente Se o jogo Os blocos do jogo é grande Agora a gente vai fazer A janelita, né? Tem que ter a janelita Que eu acho que Pera aí Deixa eu ver se ficou certa Tá Um, dois, três Tá Vou botar mais um aqui Eu vou fechar essa parte aqui Porque a gente tem que ter um espacinho aqui, galera Pra colocar Pera aí Ai, meu Deus Que cagada que eu tô fazendo Pronto Nossa, mas a janela ficou muito longe, né, gente? Ficou muito longe a janela Deixa como tava mesmo Deixa como tava mesmo Depois a gente resolve isso E temos o armário da Granny, né? Uma gaveta, um armário Sei lá Como que eu vou fazer esse armário, gente? Deixa eu pensar Deixa eu pensar A gente pode fazer assim O que vocês acham? Não tem gaveta Então a gente usa isso aqui, né? A gente usa isso aqui, galera Ó Ficou bom, gente Ficou bom Eu tô achando que ficou muito apertado Se vocês quiserem Coloca aí, galera Comenta A gente quebra essas madeiras de laranja E deixa E faz É, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês Pera aí Cadê? A gente quebra essas madeiras E deixa a casa com E deixa o quarto nessa cor aqui, ó Essa comeia branca É claro Se vocês quiserem Eu faço isso Eu quebro e deixo essa madeira branca Que aí vai ter mais espaço no jogo, né? A gente vai ter um bloco a mais de espaço Se vocês quiserem A gente aumenta, né? Essa parte aqui da casa, ó A gente aumenta um espaço a mais aqui, ó Deixa um bloco a mais E a gente aumenta o quarto E aumenta essa sala aqui de baixo também Então, galera Isso é com vocês Vocês querem que eu faça isso? Eu aumento um pouco mais a sala? Se vocês quiserem Coloca nos comentários aí, tá? Eu vou fechar essa parte aqui, ó Fecha essa parte Bora lá, gente Vamos fechar isso aqui, ó Fechei E beleza A gente vai ficar desse jeito aqui mesmo Pronto Olha que lindo, lindo, lindo Ficou perfeito, Granny E tchau E comenta aí, galera Parte 2 E até o próximo vídeo Com a continuação, galera Olha Entrou na casa dela Que ousada Nessa Granny